Música Olá, bom dia! O Paraíba Notícia está no ar. Hoje feriado de finados, os cemitérios estão com programações durante todo o dia. Silvia Torres tem os detalhes. A expectativa é de que 120 mil pessoas passem pelos cemitérios da capital neste dia de finados. Muita gente aproveita para assistir as missas que são celebradas nos cemitérios. No cemitério Santa Catarina, no bairro dos Estados, as próximas missas serão às 10 horas da manhã e às 4 horas da tarde. No Cristo Redentor, a missa vai ser às 4 horas da tarde e vai ser celebrada por Dom Manuel Delson, arcebispo da Paraíba. E aqui no cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro, mais antigo da capital, as próximas missas serão às 9 horas da manhã. Essa vai ser celebrada por Dom Manuel Delson, às 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. E aqui o cemitério deve permanecer aberto até aproximadamente às 8 horas da noite. Silvia Torres, para o Paraíba Notícia. Outras informações no JPB Primeira Edição ao meio-dia. Um bom feriado para você. Música 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 O que é isso?